Tem um parente afastado Não vá o gato arranhá-lo Nem o canário picá-lo Esse véu que é o noivado Duma existência já morta Olha a triste viuvinha quer casar Quer casar mas quem é que adivinha? Passa os dias na janela a ver passar Faz lembrar, faz lembrar a carochinha Na amargura de quem espera, desespera Vai pra velha, coitadinha, viuvinha Salvo seja o coração, se é que não Põe o chapéu desbotado Quando vai ao cemitério Com um ar desconsolado, misturado de mistério Se os crepes dizem padeço Ninguém se deixa enganar Deste mistério avesso É o olhar vivo e travesso Por detrás do véu espanso De quem pensa em namorado Olha a triste viuvinha quer casar Quer casar mas quem é que adivinha? Passa os dias na janela a ver passar Faz lembrar, faz lembrar a carochinha Na amargura de quem espera, desespera Vai pra velha, coitadinha, viuvinha Salvo seja o coração, se é que não Na amargura de quem espera, desespera Vai pra velha, coitadinha, viuvinha Salvo seja o coração, se é que não